Vida de celebridade é mais árdua e sensível que a vida de muitos outros profissionais por aí. Será? Geralmente eles vêm de uma vida simples, honesta e não rara, às vezes, sofrida, para tornarem-se ícones e ídolos da música, da TV, do cinema e também da internet por um tempo. Mas basta um pequeno escorregão para que as coisas mudem drasticamente num piscar de olhos. E isso foi o que aconteceu a muitos artistas. Inclusive, a Sean Love Combs, mais conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy. Nascido Sean John Combs em 4 de novembro de 1969, também conhecido pelos nomes artísticos Puff Daddy, P. Diddy e agora somente Diddy, é um rapper, produtor musical e executivo musical americano. Nascido no Harlem e criado em Mount Vernon, Nova York, Combs trabalhou como diretor de talentos na Uptown Records, antes de fundar a sua própria gravadora, a Bad Boy Records, em 1993. Combs foi quem descobriu e deu créditos a artistas como o Notorious Big, Mary G. Blyde e Usher. Sean Combs cresceu em Mount Vernon. Sua mãe, Janice Combs, era modelo e também assistente de professora. Quando jovem, ela conheceu Melvin Earl Combs, então membro da Força Aérea dos Estados Unidos, com quem se casou. O primeiro filho, Sean John, veio em 4 de dezembro de 1969 e a filha queixa quase um ano depois. Era uma família feliz de quatro pessoas até que Melvin, o pai, resolveu pisar na bola. Ele passou a trabalhar com um certo Frank Lucas. Frank foi um traficante americano que atuou no Harlem, em Nova York, durante o final dos anos 1960 e início dos anos 70. Sua fama era a de eliminar intermediários no comércio de drogas, adquirindo heroína diretamente da fonte, o Triângulo Dourado, no Sudeste Asiático. Alegou-se que Frank Lucas contrabandeava heroína nos caixões de militares americanos falecidos, como retratados no filme American Gangster, de 2007, que retrata sua vida. No entanto, essa afirmação foi negada por seu associado do Sudeste Asiático, Leslie Ike Atkinson. Os últimos momentos de Melvin Earl Combs, pai de Puff Daddy, foram trágicos e marcados por violência. Melvin Combs faleceu em 26 de janeiro de 72 em Nova York. Ele foi brutalmente baleado após uma transação de drogas que deu errado, sendo erroneamente identificado como um informante policial. A morte de Melvin ilustra a realidade em que Diddy cresceu. Seu pai estava envolvido no comércio local de drogas, em Harley, durante os anos 70, uma década marcada pela epidemia de opioides que devastou as comunidades de baixa renda em Nova York. Melvin Combs era conhecido na época e sua morte deixou uma marca indelével na vida de Diddy. Ele aprendeu sobre a trágica história de seu pai por conta própria, já que sua mãe evitava o assunto. Janice Combs costumava dizer que Melvin havia morrido em um acidente de carro, mas Diddy, mesmo quando criança, começou a juntar informações nas ruas e na biblioteca local para descobrir a verdade. Embora a ausência de um pai tenha sido uma parte dolorosa de sua infância, Diddy transformou essa experiência em motivação para se tornar um dos homens mais influentes no hip-hop e na indústria musical. Não foi nada fácil para a viúva Janice criar os dois filhos, pois com a morte de Melvin tudo ficou muito mais difícil e a família passou por alguns momentos críticos. Eles enfrentaram dificuldades financeiras, além de terem sido muito negligenciados pela vizinhança devido à reputação de Melvin. Janice trabalhou duro para fornecer educação, alimentação, roupas e abrigo adequados para seus dois filhos. Ela trabalhou um total de quatro empregos para sustentá-los e também economizou dinheiro para mandar os filhos para uma excelente escola secundária. Ambos foram para o ensino médio no Bronx. Janice foi criado como católico romano e até serviu como coroinha. Ele se formou numa escola católica só para meninos, a Mount St. Michael Academy, em 1987. Janice também jogou futebol na academia e seu time ganhou o título de divisão em 1986. Combs disse que recebeu o apelido de Puff quando criança, porque quando ele ficava com raiva de alguma coisa, ele costumava bufar. Coisa de criança mesmo. Jan Combs se formou em administração na Howard University, mas saiu após o segundo ano. Em 2014, ele retornou a Howard University para receber um doutorado honorário em Humanidades e para proferir o centésimo quadragésimo sexto discurso de formatura da universidade. Em 1990, Combs tornou-se estagiário na Uptown Records de New York. Posteriormente, como diretor de talentos na Uptown e sob a orientação do fundador da gravadora, Andrew Harrell, ele ajudou a dar vida aos cantores Jodeci e Mary G. Blight. Em seus tempos de faculdade, Sean Combs tinha a reputação de dar festas, algumas das quais atraíam até mil participantes. Usher, que morou com Sean por um ano na cidade de Nova York, quando ele tinha 13 anos, disse a Howard Stern, em 2016, que o estilo de vida de Combs era muito selvagem naquela época. Em 1991, quando estava com 20 anos e antes de se tornar o artista famoso que se tornou, Combs promoveu uma arrecadação de fundos para a AIDS com um heavy D, por meio de um jogo de basquete realizado no ginásio do City College of New York. O evento, no entanto, foi exagerado e ocorreu uma debandada em que nove pessoas morreram. Apesar de Combs ter sido testemunha do caso nos tribunais, o advogado de uma das vítimas fatais alegou que tanto ele quanto o heavy D, que foram os idealizadores da festa, não se preocuparam com a questão da segurança e nem com o limite de pessoas no ginásio. Na época, cerca de 1.400 ingressos foram vendidos antecipadamente, e 500 foram vendidos na noite do evento, disse Combs. O ex-vice-prefeito Milton Mollen disse em um relatório de 92 que a capacidade do ginásio era de 2.730 pessoas, mas o dobro de pessoas pôde ter tentado entrar. Combs disse que os torcedores foram separados em duas filas ordenadas, uma para quem tinha ingressos e outra para quem iria comprar os ingressos. Mas à medida que mais pessoas chegavam, as coisas começaram a ficar fora de controle. Os que não tinham ingressos pularam na frente dos que tinham. E à medida que a situação ficava mais caótica, os guardas fecharam as portas de vidro do saguão. Nos tribunais, Combs chegou a dizer que viu pessoas se agloberando na porta, sendo que as que estavam na frente acabaram sendo pressionadas contra a porta de vidro. Incapazes de se mover. De repente, as portas abriram e até foram arrancadas das dobradiças. A multidão correu para o saguão, disse Combs, que acrescentou. A pressa foi demais e uma debandada começou a descer as escadas. No fundo, porém, apenas uma porta estava aberta. Outras portas não puderam ser abertas por causa do esmagamento. Combs passou pela porta do ginásio e, quando olhou para trás, é que ele pôde ver o que não queria. Jovens sendo pisoteados, feridos. E o resultado disso foram nove mortos e 27 feridos. Combs e Heavy D não foram responsabilizados pelos tribunais. O peso ficou para o Colégio de Nova York. Em 93, quando saiu da Uptown Records, Combs tomou seu rumo, abrindo sua própria gravadora, a Bad Boy Records. De cara, Combs levou consigo Notorious Big, que tinha assinado antes com a Uptown. Big e Craig Mark foram os primeiros artistas a gravarem com a Bad Boy. E, grata surpresa, o reconhecimento foi imediato. O álbum Ready to Die teve sucesso absoluto e foi parar nos primeiros lugares do mainstream. Depois disso, vários outros vieram. Carl Thomas, Faith Evans, Father MC Usher, Tick, Mariah Carey, Aretha Franklin e vários outros artistas renomados. A porta do sucesso e da dinheirama estava escancaradamente aberta para Sean Combs. A revista Fortune listou Combs em 12º lugar entre os 40 maiores empreendedores com menos de 40 anos em 2002. A Forbes Magazine estimou que no ano encerrado, em maio de 2017, Combs ganhou 130 milhões de dólares, classificando em primeiro lugar entre os artistas. Em 2022, seu patrimônio líquido estimado era de 1 bilhão de dólares. Mas não vamos falar aqui de seus sucessos, infelizmente. O assunto é outro. E é justamente sobre o porquê de o ex-Perf Daddy ter tido uma queda brusca em suas produções e não menos em sua conta bancária. Em 98, já sendo chamado de Perf Daddy, iniciou uma linha de roupas, Sean John. Ele foi nomeado para o Prêmio do Conselho de Designers de Moda da América, de designer de moda masculina do ano em 2000, tendo ganhado em 2004. O bilionário californiano Ronald Burkle chegou a investir 100 milhões de dólares na empresa em 2003. No final de 2006, a loja de departamentos Macy's retirou as jaquetas Sean John de suas prateleiras quando descobriu que as roupas eram feitas com pele de cachorro guaxinho. Combs alegou que não sabia que as jaquetas eram feitas de pele genuína. Mas assim que foi alertado, interrompeu a produção. Em termos legais, onde a mão da justiça pesa, Combs não tem estado tranquilo há um bom tempo. Em 15 de abril de 99, logo após o videoclipe de Hate Me Now, de Nas, ia ao ar na MTV apresentando Combs sendo crucificado, ele e dois outros invadiram o escritório do ex-empresário de Nas, Steve Stubbt, e o atacaram. Stubbt processou Combs em junho de 99, resultando no pagamento de 500 mil dólares de Combs a ele, em um acordo extrajudicial. Originalmente acusado de agressão pelo evento, Combs se confessou culpado em 8 de setembro de 99 de uma acusação de assédio e foi condenado a passar um dia em curso de controle da raiva. Em 27 de dezembro de 99, Combs, sua então namorada Jennifer Lopes e seu protegido rapper Shine estavam no Clube New York em Times Square, em Manhattan, quando começaram os tiros. Um promotor disse que o incidente foi desencadeado por uma discussão no clube entre Combs e outro cliente. Após uma investigação policial, Combs e Shine foram presos por violação de armas e outras acusações. Combs foi acusado por quatro alegações relacionadas a armas e de subornar seu motorista, Wardle Fenderson, para reivindicar a propriedade de sua arma. Com uma ordem de silêncio em vigor, o julgamento altamente divulgado começou. Combs foi considerado inocente de todas as acusações. Shine foi condenado por cinco de suas oito acusações e sentenciado a dez anos de prisão. Combs e Lopes terminaram logo depois. Uma ação movida por Fenderson, que afirmou ter sofrido danos emocionais após o tiroteio, foi encerrada em fevereiro de 2004. Os advogados de ambos os lados, tendo concordado em manter em segredo os termos do acordo, disseram que o assunto foi resolvido de forma satisfatória para todas as partes. Em 2001, Shine Combs ou Perth Daddy ou Didi, como você preferir, foi preso por dirigir com carteira suspensa na Flórida. Em 2003, o Comitê Nacional do Trabalho revelou que as fábricas de roupas Shine John nas Honduras violavam as leis laborais hondureias. Entre as acusações, estavam que os trabalhadores eram submetidos a revistas corporais e testes de gravidez involuntários. Os banheiros estavam trancados e o acesso era rigidamente controlado. Os funcionários foram forçados a fazer horas extras e receberam salários exploradores. Em fevereiro de 2004, o mesmo comitê anunciou que melhorias foram implementadas na fábrica, incluindo a adição de sistemas de ar-condicionado e purificação de água, demissão dos supervisores mais abusivos e permissão da formação de um sindicato. Também em 2003, Kirk Burowes processou o Combs, alegando que foi forçado a desistir de suas ações na Bad Boy Records por meio de ameaças de violência. Em 2006, o caso foi arquivado porque o prazo de prescrição havia expirado. Em novembro de 2005, o artista musical e DJ londrino Richard Dearlove, que se apresentava sob o nome de Diddy desde 1992, portanto nove anos antes de Combs começar a usar até mesmo P. Diddy, buscou uma liminar no Supremo Tribunal de Justiça em Londres. Ele aceitou um acordo extrajudicial de 10 mil libras em danos e mais de 100 mil libras em custas. Combs não pôde mais usar o nome Diddy no Reino Unido, onde ainda é conhecido como P. Diddy. Também em 2005, Combs foi acusado de agressão pelo apresentador de TV Rogério Mills, mas Combs levou a melhor nessa. Outra acusação pelo mesmo motivo surgiu em 2007, desta vez por Gerhard Reschnitzer, que alegou que Combs lhe dera vários socos do lado de fora de uma boate de Hollywood. Reschnitzer afirmou que foi atacado depois de abordar Combs, enquanto o magnata do rap conversava com sua namorada. Combs resolveu o processo em termos não divulgados em março de 2008. Em março de 2008, o Los Angeles Times afirmou que Notorious Big e Combs orquestraram o roubo e o tiroteio que matou Tupac em 1994, fundamentando a afirmação com supostos documentos do FBI. O jornal posteriormente retratou a história, reconhecendo que os documentos haviam sido fabricados. Dexter Isaac, associado do Executivo de Gerenciamento de Discos, Jimmy Henschman, confessou em 2012 que atirou em Tupac por ordem de Henschman. Em junho de 2015, Combs foi preso por agressão agravada após uma briga com o técnico de futebol de seu filho na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Em 2 de julho, as acusações de agressão foram retiradas devido à falta de provas. E você acha que acabou por aqui? Em 4 de março de 2024, o produtor musical Rodney Jones, mais conhecido por Lil Rod, que já estava processando Combs por agressão sexual, entrou com uma ação contra ele e seu filho Justin, alegando que eles se envolveram em um encobrimento massivo no assassinato de um homem de 30 anos em um acampamento de escritores e produtores, realizado no Shalice Recording Studio de Combs, em Los Angeles. Fato que teria ocorrido em setembro de 2022. No dia 25 do mesmo mês, o ex-jogador de basquete da Syracuse University e associado de Combs, Brandon Paul, foi preso no aeroporto Opaloka, no condado de Miami-Dade, Flórida, portando cocaína e outras substâncias controladas. Ele foi libertado no dia seguinte, após pagar uma fiança de 2.500 dólares. Em maio de 2017, Cindy Ruella, que havia sido chefe pessoal de Combs, entrou com uma ação contra o produtor no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, alegando, entre outras coisas, assédio sexual e retaliação. A ação foi encerrada por um valor não revelado em fevereiro de 2019. E a coisa ainda ficaria mais feia para o lado de Combs em novembro de 2023. Cassie Ventura, com quem Combs manteve um relacionamento de longa data, entrou com uma ação judicial contra ele, acusando-o de estupro, tráfico sexual e abuso físico. O processo também sugeriu que Combs foi responsável por explodir o carro do então namorado de Ventura, Kid Cuddy. Combs e Ventura chegaram a um acordo não revelado no dia seguinte. E o processo foi arquivado. Em maio de 2024, Combs publicou um vídeo de desculpas no Instagram e no Facebook, afirmando que estava verdadeiramente arrependido e que suas ações eram inexcusáveis. Parece que as desculpas vieram um pouco tarde, né? Mais acusações foram surgindo uma após a outra. Em dezembro de 2023, uma ação judicial foi movida no Tribunal Distrital de Manhattan por uma mulher que alega que Combs a estuprou em 2003, quando ela tinha apenas 17 anos. Naquele mesmo dia, Combs postou uma resposta nas redes sociais, negando as acusações. Em março de 2024, propriedades vinculadas a Combs em Los Angeles, Nova York e Miami foram visitadas pelo Departamento de Segurança Interna sob um mandado de busca no Distrito Sul de Nova York, relacionado a uma investigação em andamento não especificada. Segundo a BBC, os agentes federais apreenderam computadores e outros dispositivos eletrônicos. Ainda em março de 2024, documentos obtidos pelo USA Today afirmavam que o Leo Rod, que alterou seu processo em 26 de março, acusou Combs de pagar para manter profissionais do sexo. O ator Cuba Gooding Jr. também foi citado como correu no processo. Até o príncipe Harry e outras figuras famosas foram implicados no processo para se associarem a Combs para atrair convidados para suas festas, mas não foram acusados de qualquer delito. Em abril do mesmo ano, Combs e seu filho Christian foram citados como réus em um processo em que uma ex-funcionária, Grace O. Marcaig, alegou que Christian a agrediu sexualmente em dezembro de 22, enquanto ela trabalhava como comissária de bordo em um iate fretado por Combs. Grace acusou Christian de agressão sexual, assédio e inflição de sofrimento emocional. Sean Combs foi incluído no processo que alegava que ele ajudou e encorajou seu filho na agressão. Combs pagou para encobri-la posteriormente e era responsável pelas instalações no fretamento do iate, onde ocorreu a suposta agressão sexual. Já em maio de 2024, Combs foi novamente citado como réu em uma ação judicial movida por uma ex-aluna do The New York Fashion Institute of Technology, April Lampros. Combs acusa Combs de quatro casos de agressão sexual, de meados da década de 1990 ao início de 2000. O processo acusa ainda Combs de agressão, imposição negligente do sofrimento emocional e violação das vítimas da lei de proteção à violência, por motivação de gênero. O público, de tanto saber da presença de Combs nos tribunais e após tantas acusações, acaba perdendo o carinho pelo artista, não importa o quão bom ele seja. Mesmo porque todos os dias surgem novos Combs, artisticamente falando, e o público costuma deixar a fidelidade, especialmente se o artista não andar corretamente na linha e, ainda mais, não servir como alguém que se deve ter como exemplo. Você aí, conhece o trabalho de Puff Daddy? Sabia desses detalhes de sua vida? É, como diz aquela Máxima, aquela musiquinha, por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama.